Aqui na GDE não existe judaria A gente não tá de volta Fechadão com Neemias E agora um pelo outro Pela organização Com o mesmo objetivo Irmão defendendo irmão Nem tudo que os outros falam Na verdade é o que acontece Não existe olho grande Onde o certo prevalece Cada um tem sua luta Cada um tem o sofrimento E o respeito dos demais Que conhece o fundamento Vamos trabalhar intenso Pra fazer acontecer Unidos pra ganhar E acabar com o CV Quem for contra o Neemias Já pode comprar o caixão A gente no 01 Vai botar na direção Junto com o 03 Gregório e Ezequiel Na família guardiões Cada um faz teu papel Tem o 7 e a Lili Fatari fecha também Irmão 745 É o bonde King e Suprem O irmão não tem fundamento O irmão não tem hierarquia É os guardiões do estado O bonde do Neemias O irmão não tem fundamento O irmão não tem hierarquia A gente não tá de volta Fechadão com o Neemias O irmão não tem fundamento O irmão não tem hierarquia É os guardiões do estado O bonde do Neemias Só tranquilidade O salve rolou no estado E agora tá decidido Fechadão com o Neemias Tá de volta o argentino Pra mostrar o que aprendeu Luta pela facção É o 745 Só caçador de alemão Que é intensa com o CV Até o mundo acabar Vamos terminar vocês Do estado do Ceará A gente não taca bala 01 taca também É o bonde do Neemias O bonde King e Suprem A Fartari taca bala O 7 taca também É o bonde do Neemias O bonde King e Suprem A Lili tá cheia de ódio Vai acabar com vocês Puxa o bonde aí Gregório Puxa o bonde 03 Irmão 745 Na mesma conexão Porque aqui no estado Não tem papo pra alemão Porque aqui no estado Não tem papo pra alemão Aqui no Ceará Eu te digo como é Vai morrer Quem vem contra a GDE Vai morrer Quem vem contra a GDE Aqui no Ceará Eu te digo como é Vai morrer Quem vem contra a GDE Vai morrer Quem vem contra a GDE Esse, 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 esse é o dois Pedro Dede Divulga jogador